A escola toda não para de falar dos seus 15 minutinhos de fama com o Jekyll Johnson. Puxa, pois é. Nós demos muita sorte. É, mas enquanto você vai falar dos seus 15 minutos de fama com o Jekyll Johnson. Se vocês conheciam o Jekyll Johnson, nós nos encontramos com o grande Wynton Marsalis. A gente não podia pagar os ingressos. Aí ficamos bebendo alguma coisa no outro lado da rua. Eu bebi um chocolate quente. Wynton se aproximou e sentou a duas mesas de nós e trocamos algumas ideias. Não, não, não. Você deu o meu açúcar pra ele. Me deu mal. Você nem pagou um café pra ele? Oi, meninas. Oi. Podem ir à redação, dar uma entrevista pra gente. A matéria sobre Jekyll vai sair na primeira página. É claro que a gente aceita tirar porta pro jornal. O meu parceiro deu açúcar para o Marsalis. Não vamos sair no jornal? Oi. Tão bonitinho. Tá maluca? Olha aqui. Se ele não respeita o meu talento, eu vou ignorá-lo. Não importa. Então, tá. Vamos sair na primeira página. É primeira, hein? Primeira página. É, nós somos demais. Parem com isso. Primeira página. Parem com isso. Ei, 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 ei. O quê? Agora que somos estrelas, temos que nos comportar como estrelas. Como é que é isso? Bom, estrelas não falam de boca cheia. E muito menos andam com molho de pimenta dentro da bolsa. Leia o rótulo. As estrelas sabem comer bem. Eu adoro Nova York, mas eu adoro comida apimentada. Eu levo meu jeitão de sulista aonde quer que eu vá. Olha a água. Eu não gosto do seu comportamento à mesa. Será que esconder a pimenta quando formos ver o Jeff? Ela pegou a minha... Pegou a minha pimenta? Ela tem razão. Visual é tudo.